E oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Se você chegou novo aqui e ainda não tinha passado nesse canal, ou se você já tá aqui assistindo e acompanhando meus vídeos mais tempo, mas ainda não se inscreveu, gente, é rápido, é fácil e é de graça. É só clicar aqui, ó. Se inscrever, gente. Sério, me ajuda muito. E também não esqueça de clicar no likezinho aqui, ó, que me ajuda pra caramba. Não posso esquecer de pedir pra vocês, depois que acabar esse vídeo, ir lá no Instagram e me seguir lá, gente, que eu sempre tô postando coisas pra vocês. E eu estou indo viajar, gente. Então não perde os vídeos da viagem, tá? Vou lá viajar e ir atrás do meu namorado, gente. Gabrielzinho vai comigo, a gente vai aprontar muita coisa lá no México. Então não perde, gente. É isso aí. Bom, pessoal, mas como eu e o Gabriel vamos viajar, gente, eu decidi no último dia que a gente vem em casa espionar ele. Ver o que ele tá fazendo. Agora ele tá quase terminando a online. Vou lá dar uma observada pra ver se realmente ele tá estudando. Vou ficar no quarto dele vendo o que ele tá fazendo, gente. Com quem que ele tá falando. Sabe, eu fiz isso com o João e vocês gostaram muito. Então eu resolvi fazer isso com o Gabriel. Então é isso, gente. Se você já quiser ver esse vídeo, clicar muito no gostei. E vou lá já se posicionar dentro do quarto do Biel pra ver o que ele tá fazendo. Bom, gente, olha só. A mala dele, minha mãe já começou a fazer, ó. Tem umas coisinhas aqui já. As coisinhas vão no salão, na encina. Olha só. Olha que maravilhosa que você tá aí. Olha só. Tem umas coitinhas do quarto do Biel. Gente, o que é que é isso? Ele falou que não tinha. Ele tem. E tem várias. Tem várias. Viu, você tem que pegar Eric e fazer ele gravar vídeo pro canal dele. Só de coiquinha no Fortnite. Olha só. Olha só. Ah, bicho. Eu acho que ele comprou lá nos Estados Unidos esses coiquinhas. Olha só. Essas coisinhas estão até que estão organizadas. Gente, não tá tão balançada. Eu achei que ia estar ganhando isso. É o quarto dele. Eita, olha só. Olha só. Olha lá. Olha lá. Eu tô chocada. A Rosane deve ter passado por aqui hoje. Hã? Olha só. Tá tudo ajeitado. Aqui também tem um saco. Mas... O que é que eu vou arrumar? Eu gostei de ver. Agora vamos subir lá. Pra gente ver se ele tá estudando. Ou se ele tá só passando. Vinha. Ele tá estudando mesmo. Tá ligado. Por que você tá me filmando, Eric? Eu vi, mano. O que foi? O que foi? Hã? O que foi? Não, não. O que você quer? Não, não. O que você quer? Não, não. O que você quer? Não, não. O que foi, velho? Nossa, eu vi que ficou aqui. Não, não. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tá ligado? Não. Cara, você acaba todo. O que foi? Olha só. Entendi. Então tá. Só que eu te dar um beijinho. Falar que eu te amo. Tá? O que você quer? Fala o que você quer. O que você tá fazendo? O que você quer? O que você quer? Partiu? Fala o que você quer. Ah, não. Patiça. Sorrisinho da alguma coisa. O que é, Eric? Não, não sei de nada. Tchau. Veja. Gente, é complicado, né? Que as youtubers é assim, pessoal. Ele já desconfiou que a gente tá gravando algum vídeo. Eu falei que não, mas não adianta. A gente que já é youtuber, a gente já meio que saca logo de uma vez. Então, vamos esperar acabar a aula online dele, que ele realmente é estudando. Eu vi o professor dele lá e tal. E aí, a gente já volta aqui pra continuar espionando ele. Gente, eu voltei rapidão com vocês antes dele terminar a aula online. Porque eu escutei ele falando com alguém e era meio carinhosinho. Eu não sei não. Se ele não tá falando com os amigos, eu não gosto. Ah, dá pra ver. Então só pode ser. Dá pra gente combinar quando abrir tudo e tal. Dá pra gente combinar de ir no shopping. No shopping. E daí a gente vê um dia. Gabriel? Oi? Você tá estudando ou você tá conversando no telefone? Ah, eu falei agora, mas eu tô estudando. Ah, então larga esse telefone. Eu tava falando com a menina depois de eu querer saber o que quer. Vou continuar aqui, desculpa. Gente, ele tá deitado ali. Eu fui o William. Tá mal, ele tá mal. Vai acabar a aula dele. Que me assusta, né, quer. Véi, não. Mas não vou poder jogar a ver. Porque eu vou ir pra cá com o outro. Se é louco, velho. Se é louco, velho. Mas fica tranquilo, velho. A gente vai chamar dela lá, tá ligado? Eu só não sei se eu vou poder ficar muito tempo, tá ligado? Porque, tipo, a gente vai sair bastante. Vai pra ser anodos e tal. Mas eu vejo, mano. Se é louco, velho. Lá é muito lindo, mano. Muito, muito lindo mesmo, velho. Não, mas só é a minha irmã, só. Meu irmão e minha irmã do lado. Ah, sei lá. Aqui, tipo, também, eu já... Tipo, é bom ir porque o Dedé já tá lá também, tá ligado? Aí, acho que vai ser legal. Ah, velho. Mas também a gente quer ir porque... O João, de repente, tá muito chato, velho. Acho que ele não descansa também. Ele tá muito chato, de repente. Ele falando que o João tá muito chato. Tô com medo de vergonha. Tô com medo de vergonha. Pessoal, eu vou entrar dentro. Azul, na entrada... Ó, mãe. Xiu. Chbau. Eu vou gravar o Gabriel escondido. Che تم o lampe desaptos! Chuu, tesou! O Gabriel não tem aula? Não, ele chegou a menos. Não vou gravar nada. Toda vida, a mesma coisa. Quê?! Mesma coisa, o quê?! Jair, a gente não gosta da gravação. Sondando o carro. Para, Frederico. Quieto, Frederico, quieto. Que nada de... Pode parar com isso. Vamos lá, a gente vai fazer o nosso que está curando. O que é isso, Mati? Para com isso, vai ficar chato já. Vamos lá. Olha isso, velho. Eu só estava mostrando isso. Não, eu não estava mostrando nada, velho. É sempre isso, mano. Você e o João, velho. É, ele que foi pega, foi descoberto. Já é vídeo. Eu ia te avisar. Caramba. Você veio para me avisar? Não deixou. Mas como ela escutou que eu estava aqui no quarto? Ela veio bem fininha assim, foi entrar, fez assim para mim e entrou. Nossa. Ela foi e ainda me entregou e contou com o Gabriel, gente. É isso. É isso, pessoal. Fui pega. Não deu nem tempo. Eu fui postar totalmente sem graça o vídeo, porque deu tempo só de escutar ele falando Uma menina. Não. Uma menina. Biel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não, eu não vou falar. Quem era a menina que estava conversando? Eu não vou falar. Por favor. Eu não vou falar. Quem era? Eu não vou falar. Era a vizinha? Eu não vou falar. É a vizinha ou não? Eu não vou falar, velho. A Kelly está rindo. Era a vizinha. Se quiser achar que ela pode achar. Está rebeldinha. Bom, então tá, gente. A gente foi descoberto. Eu queria gravar muito mais escondido. Eu ia entrar no guarda-roupa ali e ia ficar aqui um tempão. E não deu. Foi isso. Espero que seja com você, então. Para ver se você gosta. Não, comigo não vale assim, não. Boa ideia. Eu sou mais velha. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer ver a parte 2 ou 3, não sei. Acho que eu já fiz esse vídeo uma vez. Essa é a parte 2. Não deu muito certo. Da próxima vez eu vou caprichar. Gente, olha. Eu já descobri. De dia não rola fazer escondido. Tem que ser a noite, né, Eric? A noite. E a noite ninguém fica assundando. Tudo está quietinho. Eu entro no guarda-roupa e ninguém vê, né? É isso, gente. Valeu por avisar. Se você quiser ver a outra parte desse vídeo, mais alguma coisa. Se você quiser que eu espie mais alguém, coloca aqui nos comentários. Se inscreve no canal e dá muito like. É isso. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.